Hoje você vai ver as 11 frutas da Mata Atlântica que todo brasileiro deveria conhecer. A Mata Atlântica que abrange toda a costa nordeste, sul e sudeste do Brasil e é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. Conheça agora algumas das frutas mais comuns da nossa incrível Mata Atlântica. Então bem-vindos amigos ao canal Amantes da Natureza. Vamos a elas! Cabeludinha, também chamada de café cabeludo, fruta cabeluda, jabuticaba amarela e vassourinha da praia. Doce e pode ser aproveitada in natura ou em sucos, sorvetes e doces entre o final do inverno e começo da primavera. Cereja do Rio Grande, também conhecida por Cerejeira da Terra, Cerejeira do Mato, Guaibajaí e Bajaí, Ivaí e Ubajaí. A Cereja do Rio Grande dá numa árvore absolutamente linda, que ficaria mais linda ainda na sua calçada. O fruto é carnudo e docinho, muito parecido com a cereja cara e importada que a gente compra no supermercado em época de Ano Novo. Ameixa da Mata, mais encontrada na faixa de Mata Atlântica litorânea entre o Rio de Janeiro e a Bahia. A Ameixa da Mata é pequenininha, mas carnuda e com sabor agridoce. A árvore é um espetáculo à parte, com tronco avermelhado e copa que alcança até 6 metros de altura. A Ameixa da Mata dá no verão, mas é bem rara. Você vai ter que se empenhar para encontrá-la. Pitangatuba, típica da restinga do estado do Rio de Janeiro. A Pitangatuba é daquelas frutas docinhas e azedinhas ao mesmo tempo, e dá em uma árvore, tipo arbusto. O incrível da Pitangatuba, além do gosto excepcional, que não carrega aquele amarguinho característico da Pitanga, é o tamanho. Algumas podem alcançar até 7 centímetros. E a sua suculência, dado que ela só tem uma semente bem pequenininha no meio de um monte de polpa. Muito adaptável, pode ser plantada em pomares, vasos e jardineiras. Araçá, mais conhecido o araçá dá também em um arbusto, ideal para jardins residenciais. O fruto tem um sabor parecido com o da goiaba, com a qual compartilha parentesco, mas um pouco mais azedinho. É ideal para a recuperação de áreas degradadas, pois tem crescimento rápido e atrai muitos passarinhos, que se encarregam de espalhar suas sementes. É bastante comum no litoral de São Paulo, por isso fique de olho durante as férias de fim de ano, pois ela frutifica no verão. Cambuci Todo paulistano deveria conhecer o Cambuci, tão abundante na cidade antigamente que emprestou o nome a um de seus bairros. Azedinha no nível do limão é rica em vitamina C e pode ser consumida in natura, para os fortes, ou em sucos, compotas e doces. Sua árvore tem uma madeira de excelente qualidade, fato que quase a levou à extinção. Aproveite no verão que é a época dela, para andar no bairro do Cambuci. Cambucá como a jabuticaba, o cambucá dá direto no tronco da árvore e sua polpa também tem que ser sugada da casca. Há quem diga que é uma das frutas mais saborosas do Brasil, mas, apesar de ter sido muito comum em toda a faixa litorânea da Mata Atlântica até a primeira metade do século XX, hoje em dia é uma árvore rara, limitada à pequena faixa que restou de seu ambiente natural, jardins botânicos e pomares de frutas raras, se algum dia passar no verão pela cidade de Santa Maria do Cambucá. No Pernambuco, dê uma paradinha para saboreá-la. Uvaia, encontrada principalmente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, a uvaia é uma fruta azedinha que pode ser consumida in natura, para quem gosta de coisas azedas, salivando, ou em sucos e compotas. Sua árvore é bastante utilizada em projetos de reflorestamento, pois a uvaia atrai muitos passarinhos que esparam as suas sementes. Sua época vai de setembro a janeiro. Guabiroba, natural da Mata Atlântica e do Cerrado, a guabiroba, ou gabiroba, é encontrada principalmente nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. É uma fruta saborosa e azedinha, rica em vitamina C, que lota o pé entre os meses de dezembro e maio. Além de consumida in natura, é bastante utilizada em sucos, sorvetes e licores. Grumichama, parecida com a cereja do Rio Grande, a grumichama é uma frutinha rocheada e suculenta que dá na primavera. Sua ocorrência vai do sul da Bahia até o estado de Santa Catarina e o gosto é um misto de pitanga com jabuticaba. Quem mora em São Paulo pode ver dois pés enormes na frente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Cambuí, nome de bairro em Campinas e de cidade em Minas Gerais, o cambuí é uma fruta roxa, vermelha ou amarela saborosa perfumada que lota os pés durante o mês de janeiro. Sua árvore é muito bonita e bastante delicada, levando bastante tempo para crescer, o que a coloca em risco. É isso amigos! Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais!